A presença de todos e daqueles que estão tentando para ouvir as palavras de futuro para Barreiros. Quero agradecer também ao presidente do meu partido, deputado José Alberto, pela sua presença. Quero agradecer ao deputado Silvio Costa, esse baluarte que defende os interesses sociais junto com o presidente Lula e quero agradecer principalmente a este grande homem, este homem que foi ministro de Dilma, um dos mais competentes, um dos que todos os mais votos dentro do governo. São com essas pessoas que nós devemos nos juntar para trazer progresso para Barreiros. E uma pessoa como o senador Armando Monteiro é uma referência de progresso. Amigos, precisamos lutar para tirar Barreiros desse poço que eles colocaram. E só juntos e unidos conseguiremos fazer essa mudança. Meus amigos, prestem atenção. Essa luta é para defender que Barreiros não volte o seu passado que tanto nos prejudicou. Amigos, amigos, amigas, peço a vocês que observem. Um prefeito precisa ter uma reta guarda para lutar lá em Brasília. Precisa ter deputado, precisa ter senador, precisa ter apoio para poder trazer as coisas para Barreiros. E esse apoio nós temos nessas pessoas, neste homem, neste homem que é um homem correto, um homem sem mátua, um homem que está aí pronto para defender o seu estado. Não quero me ahogar muito por causa da hora que já está tudo largando. Mas quero dizer a vocês, que é junto com pessoas de bem e com pessoas de bem que vamos alavancar Barreiros. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.